Depois do gameplay reveal, neste episódio vamos falar dos tipos de armas novas e das mudanças conhecidas no sistema de guia. Eu sou o Ricardo Guimarães e isto é a preparação para o Destiny 2. Os slots de armas mudaram consideravelmente no Destiny 2. Continuam a haver 3 slots para armas, mas ao invés de serem Primary, Special e Heavy, são agora Kinetic, Energy e Power. Mas o que significa isto? Como mudam os tipos de armas equipadas nestes slots? Basicamente, Kinetic, Slot e Energy Slot usam os mesmos tipos de armas. Usam todos os tipos de Primary e alguns tipos de Secondary do Destiny original, com o detalhe que no Kinetic são todas as armas com dano físico e em Energy são as armas com dano elemental, Arc, Solar e Void. É completamente possível equipar duas armas do mesmo tipo no Kinetic Slot e Energy Slot, mas vão fazer tipos diferentes de dano devido à forma como os slots funcionam agora. O Power Slot funciona bastante como o Heavy Slot original, mas também inclui armas que antes só estavam presentes no Special Slot. Por exemplo, Shotguns equipam-se agora no Power Slot, tal e qual como o Rocket Launchers. O Power Slot, tal como o Heavy Slot anteriormente, usa armas que fazem dano elemental. Armas podem agora também ter Mod Slots, como é visto relance em alguns pontos dos trailers. De que formas esses mods podem mudar os status e habilidades das armas ainda é algo para ser descoberto. No Destiny 2 existem vários tipos de armas, algumas novas, algumas que voltam do Destiny original e outras que aparentemente são evoluções de tipos anteriores. Vamos começar por falar de Heavy Machine Guns... que não voltam para o Destiny 2, mas mesmo assim não foram completamente descartadas. Heavy Machine Guns foram parcialmente fusionadas com as Auto Rifles. Foi mostrada uma Auto Rifle de raridade exótica que funciona basicamente como um Heavy Machine Gun funcionava no Destiny original. Auto Rifles, armas de disparo automático, são um tipo de arma que voltam do Destiny original e podem ser equipadas no Kinetic Slot e no Energy Slot. Pulse Rifles, armas de disparo semi-automático, lançam uma rajada de 3 ou 4 disparos cada vez, são um tipo de arma que voltam do Destiny original e podem ser equipadas no Kinetic Slot e no Energy Slot. Scout Rifles, armas de um disparo de cada vez, são um tipo de arma que voltam do Destiny original e podem ser equipadas no Kinetic Slot e no Energy Slot. Sub Machine Guns, armas de disparo automático, mas com um ritmo de disparo maior que as Auto Rifles e um alcance mais curto, são um novo tipo de arma de Destiny 2 e podem ser equipadas no Kinetic Slot e no Energy Slot. Hand Cannons, armas de grande impacto comparáveis a revolvers, são um tipo de arma que volta do Destiny original e que podem ser equipadas no Kinetic Slot e no Energy Slot. Side Arms, armas de baixo impacto e disparo repetido rápido, comparáveis a pistolas de calibre pequeno tipo Glocks, são um tipo de arma que volta do Destiny original e podem ser equipadas no Kinetic Slot e no Energy Slot. Fusion Rifles, armas que disparam diversos bolts de energia ao mesmo tempo após um curto período de Charge Up, são um tipo de arma que volta do Destiny original e podem ser equipadas no Power Slot. Sniper Rifles, armas de precisão e longo alcance, dano dado de diretamente em pontos fracos e geralmente letal em inimigos mais fracos, são um tipo de arma que volta do Destiny original e podem ser equipadas no Power Slot. Shotguns, armas de curto alcance, lançam uma rajada de balas concentradas simultaneamente para o inimigo, são um tipo de arma que volta do Destiny original e pode ser equipada no Power Slot. Rocket Launchers, armas que disparam rockets para dano em grandes áreas, são um tipo de arma que volta do Destiny original e podem ser equipadas no Power Slot. Renade Launchers, armas que disparam granadas explosivas em arco, são um novo tipo de arma do Destiny 2 e podem ser equipadas no Power Slot. Swords, swords são um tipo de arma que volta do Destiny original, mas potencialmente com diferenças consideráveis se as pistas que não foram deixadas forem algum tipo de indicação. Nos diversos trailers que foram mostrados vemos pelo menos 3 tipos de defensas de swords. Katana, é vista algumas vezes nos trailers e a Legendary Sword, que é um bónus de pre-order de Deluxe Edition, parece ser deste tipo de sword. Aparentemente é rápida e usada numa só mão, e quando o Guardian está em movimento, após correr, segura a sword virada para trás. De notar que nos trailers, aparentemente a katana que vemos parece ser do elemento void, julgando pela cor do efeito quando ataca. O que significa que esta versão em específico é do Energy Slot ou do Power Slot. Broadsword, é visto umas vezes num artigo de Game Informers sobre Destiny 2 PVP. O exemplo visto parece ter um design mais medieval, e quando o Guardian está em movimento, após correr, segura a sword para a frente numa só mão, como se o Guardian estivesse a andar com um escudo na mão esquerda. Se bem que na realidade não há escudo. Durante ataques aéreos parece segurar a sword com as duas mãos antes do ataque. De notar que a versão que vemos nos trailers parece ser do elemento void, o que significa que é do Energy Slot ou do Power Slot. Heavy Sword ou Two-Handed. Numa artwork oficial do Destiny 2 vemos o Lord Shaxx com a Raise Lighter, uma das exotic swords do Destiny original que era usada no Heavy Slot. Possivelmente esta versão será de usar no Power Slot, se for possível aos jogadores voltarem a obter a Raise Lighter no Destiny 2. Será que isso significa que a Tana e a Broadsword serão swords do Kinectic e Energy Slot? Ou todas as swords serão do Power Slot, algo como já eram no Destiny original? A Gear dos Personais parece ser fundamentalmente a mesma, exceto com duas grandes defensas que se saibam por agora. A Gear deixou de ter os stats de Intellect, Discipline e Strength, que produziam o cooldown das habilidades dos Guardians. Agora os cooldowns das habilidades de Grenade, Melee e Super são equalizadas para todos os jogadores. Agora a Gear tem de estar de separar Armor, Agility e Recovery, que antes eram stats em Nodes de Skilled Readers subclasses no Destiny original. Outra coisa a notar é que não existe o Artefact Slot. Agora em vez disso há um Clan Banner Slot. Quando fazemos parte de um clan no Destiny 2 poderemos ter este Clan Banner. Possivelmente é através desse Clan Banner que os Clan Perks desbloqueados são atribuídos ao personagem. Assim termina este episódio de preparação para o Destiny 2. No próximo episódio vamos falar das mudanças no Crucible e o seu modo de jogo novo. Não se esqueçam de dar like e subscribe se gostarem para a nossa like ficar mais forte. Eyes up Guardians!